Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui para o canal vamos sempre aqui, diretamente aqui da Feira do Gato da cidade de São Benito para quem me conhece, eu sou Edilson, a partir de agora você vai estar comigo aqui olha essa feira maravilhosa, hoje sábado 25 de junho de 2002 um dia limpo aí, claro, em São Benito não é normal estar assim é porque para nós aqui mesmo estamos na estação do inverno, que para nós é verão, né e para quem me conhece pessoal, aqui é o seu Edilson e me acompanha nessa feira, vamos ver como é que está a Feira do Gato aí, né é a pesquisa de preço, vamos ver o gado bonito que tem na feira hoje, está certo? se gostar, curta o compartilho com os amigos, seja no canal e faça parte dessa comida aí pessoal, o Barrão como sempre traz um gadinho arrumado, ó garroteiro aí tudo, filé, olha já desci lá para dentro da feira e mostra mais de perto aí o carrotinho do Barrão aí põe no vídeo aí, ó, a feira está bem movimentada, hoje em São Benito, bem clarinho, ó não é normal o São Benito estar clarinho assim, porque mesmo nós estamos aí no é no inverno, está na estação do inverno, mas aqui para nós nessa época do ano aí, final de junho, hoje é 25 de junho é, para nós aqui é verão, né, verão começa aí de junho a dezembro tempo que chove menos, né, praticamente quase não tem chuva, né, mas aqui até aqui em São Benito que chove bastante, hoje está limpo assim, aquele é normal, é no voeiro baixo aí, cheio de neve vamos descer para a feira e ver como é que está a novidade da feira olha aí o bezerrado do seu Barrão aí, como tão bonito coisa filé o seu Zé Matias que não gostou aí gostei desse pintadinho bem aqui ele tinha aqui da cara branca o que eu achei mais bonito foi isso vai, 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 vai é arrumado esse garrote, olha os compras eram esses pretinhos aí que eu queria, né lindo demais esse garrote vai aí pessoal, mais uma feira, zona animada aqui, diretamente de São Bendito São Bendito do Ceará, tem um gado aqui da Tremicena posso estar aqui para mostrar para ele para você como é que está olha aí olha aí olha aí o Ceará, Tremicena, Bandia, esse gado aqui é o seu? você está fora? é nosso, meu patrão tem gado aqui de toda variedade, né tem gado aqui de toda variedade, né essa primeira junta aqui, Tremicena, é quanto? rapaz, eu estou pedindo neles três e duzentos três e duzentos, né e esse outro guerrezinho aqui, de cifre é um guerrezinho aí, galera, aí o touro está fazendo é, não é? estou pedindo só mil e duzentos mil e duzentos no touro aqui, né e a juntinha lá da frente, lá o rapaz junto está lá de Nelore é cinco e duzentos e os grandão os grandes eu pedi seis e quinhentos vamos mostrar de perto aqui, pessoal aqui é seis e quinhentos aqui esse boi grande aqui não sei se é nosso para carro, né olha aí cinco e duzentos é a junta pequena que está de trás do garrote ali não dá para eu não mostrar direito, né vamos ver também entrando aqui no curral aqui olha aí, cinco e duzentos a juntinha aí aqui está o restante do gado tem uns garrotes bons aí, né coisa boa, meu amigo esses garrotinhos estão como, cara? rapaz, eu estou pedindo a mil e oitocentos está tudo parecido um com o outro, né o tamanho, né padrão mil e oitocentos aqui, ó as bezerras arrumadas mansa, rapaz olha, olha quantos paredes vai sair, ó uma, duas, três, quatro paredes é tudinho aqui é boi são mansos, mano bicho a qualidade do bezerra a mil e oitocentos a mil e oitocentos não aceitou as propostas, né tem um chorinho aí, né são três, seis, sete bezerras tia ótimo oiitocentos 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 igual do barrão ali, né o barrão também está nos bezerras abandonados eles são tudo mansinhos, né esses daqui, ó andando aqui perto deles não está estranhando, não isso aqui é uma história mesmo é bom demais, tia que cê hum oiitocentos topados mesmo de bom tudo é um bicho de primeira qualidade, né o pessoal vai comprar quanto é? quanto junto é? quatro juntos? é, né números vamos para o contato aí, Tantinho? rapaz é nove, três quatro, oito, sessenta, cinco tá certo qualquer coisa que eu estou ensinando aí que aí com os bichos nos garros topados de bom aí, viu e o pessoal estamos aqui observando aqui com certeza aqui tem seis seis homens aqui olhando o gato aí sai aí seis garros aí sai os seis garrotes aí do mínimo, né aqui aquele preto é quatro e os brancos quatro quinhentos também aqui ó, quatro quinhentos são juntinhos que você está pedindo aqui os garrotes já é um pouco grande e os pretinhos aí é quanto? para eles pretinhos eu quero quatro contos neles e os branquinhos? os branquinhos é quatro quinhentos aí é quatro contos a juntinha aqui tá no lado esses bichinhos aqui, viu e os branquinhos aqui quatro quinhentos quatro quinhentos dois nelorezinhos arrumados são um monte de corda já assim? nelorezinhos? nelorezinhos? nelorezinhos só no jeito aí quatro quinhentos e isso aqui é quatro e aquele pequenininho ali, né seu nome? pequenininho ali é dois seiscentos aparelhinho, aí vou ah, são dois, né eu estava achando estranho vendo só um aqui é dois seiscentos é dois, cara pessoal, olha aí dois mil e seiscentos aparelho aí, ó pesando só de um trato, né major? é um zero nele, o cara ganha dinheiro dois seiscentos quatro quinhentos, quatro mil lá e quatro quinhentos lá na ponta você vai vender rápido que um nelore está mais de jeito, né eu não estou dizendo que os outros estão caros não eu digo que ele lá está mais tem mais presença, né as duas corra boas aí no preço major, você mora onde é major? pajara então eu estou pedindo quatro pontos mas estou para ele ouvir aí quanto é tirado, quanto é que está para você dar ouvir vai sair proposta aí vai pessoal, o senhor aí, como é seu nome? Anastácia senhor Anastácia, irmão do seu Pedro aí está com um gadinho aí, gado bom viu quatro mil está pedindo nessa junta e quatro quinhentos no nelorezinho aqui só o filé, olha arrumadinho olha aí apaixonado, bota para esse lugar do homem cadê seu Bertinho? seu Bertinho apareceu hoje? eu acho que ele vinha aí, senhor rapaz, mas seu Bertinho vem que eu não vi nem seu manda um alô para ele se ele não tiver é manda um alô para ele, né um alôzinho aí para o Bertinho com os afacos das queimadas para todos da bananeira dá certo manda um alôzinho para a dona a Odete a Odete das queimadas também está está curtindo os vídeos? está certo assiste todos valeu, valeu apaixonado a lousão para a dona Odete aí nas queimadas o rapaz aí olhando o gadinho aí vamos acompanhar no vídeo aí aqui temos aqui um um touro muito bonito, olha touro holandês aqui só o filé vamos chegar nele com o Raul de Gilfão aqui o a gada se mostrando o gado e aí, tudo bom cara? bom dia Gilfão bom dia Dilso tudo bem? e aí Russo? rapaz Gilfão esse touro esse touro aqui é camarada que está fora é meu também esse touro aí esse touro aqui tem garrote aqui em cima que eu me estava separando Marcelo ah o do Chico né vai descer aí o gado vai vou descer aí vamos deixar descer o gado todo é porque estava separando eu vim de seis para o rapaz aí estava separando o caminhão para o outro ali logo tá certo, aí já volta aí para onde está o gado olha a ceirana está com as no xampu são mansinho de corda elas são na canga também não? não só na corda mesmo mansinho a mansinho na corda aí é oito mil e duzento está junto aí ó umas coisas lindas viu e hoje pessoal a feira está animada olha o pessoal aí é andando muita gente na feira aí olhando o gado e com certeza saindo do negócio né aqui diretamente da feira do gado do São Miguel você acompanha aqui pelo canal Nilson Rodrigues aqui você vê o gato de pé curta e compartilhe com os amigos metem o dedo no like aí vamos compartilhar com os amigos aí entendeu dê seu comentário o Miguel está tirando um garrote aqui comprou esse garrotinho aqui né Miguel olha o Miguel lá vai passando o Batista olha ali olha o Miguel aí Miguel está comprou esse agora foi Miguel está levando a garrotinha ali olha aqui isso aí não são muito bons rapaz esses oito esses oito e duzento aí está só no está só pechicha mesmo né é está de jeito vamos entrar no curral do Thiago aí mostrar que o curral do Thiago está lá do meu lado aí mostrar como é que está o gado aí né o pessoal está na porteira aí já olhando o gado aí de perto né tem licença que o pessoal para entrar aí olha ali ó ó Thiago bom dia é e aí seu Valmir aqui do lado é o curral do seu Valmir bom dia cadê o gado seu Valmir ai está chegando agora rapaz seu Valmir está botando o gado agora hein o gado do seu Valmir está no corredor ali o caminhão está lá embaixo ó por enquanto vamos mostrar aqui o gado do Thiago todo sabe que você está aí Thiago está com uns garroteiros boas aí ó Thiago hoje trouxe um gado diferenciado rapaz bicho já maior bicho grande olha aqui aqui diretamente da feira do gado em São Benito você vê o gado de perto pessoal curta aí o vídeo até o final você vai ver todo gado que tem na feira que aqui eu mostro eu mostro gado por gado aqui eu não deixo passar nada olha a garroteira do Thiago aí viu garroteira boa sadia e pelas limpas e manso Thiago hoje você trouxe as novidades né tem uns garrote bonitos demais aí rapaz vamos girando vamos girando vamos girando vamos girando pela feira aqui mostrando o gado de perto garrote gi muito bonito aí olha aí garrotada comprida pelas limpas Thiago essa garroteira zona bonita aí está de conta Thiago aqui ó de 1650 é menorzinho né de 1650 até 2400 aí pessoal vocês estão vendo aí o garrote menor de 1650 até 2400 cada um viu aqui direto da cidade de São Benito você acompanha o gado de perto na a tradicional feira do gado aqui da cidade de São Benito aqui você vê quanto gado tem aqui nesse curral estamos no curral do Thiago mostrando o gado aqui Thiago mostrou o gado aí muito bonito o gado de 1650 até 2400 né aquele não para contar Thiago 9217 5330 aí qualquer coisa a gente contato com o Thiago aí e tem passa um bom negócio aí um abraço para o Sebastião no Rio de Janeiro viu alô Sebastião Sebastião curte os vídeos da gente aí muito obrigado aí aí rapaz com essa juntinha de garrote aí pedindo 5500 aí bem arrumado 5500 menorzinho é 1500 vamos ver aqui o menorzinho aqui ó 1500 um garrote famoso e bom e as juntazinhas 5500 o outro lá não é seu não? quanto é a outra junta? ele tá pedindo 5 5 né é 5 mil a junta aí e o gado do seu raminho tá entrando no curral aí ó aí não entrou todos ainda é uma nelorada boa aí ó o campeão tem não para contato não olha aí 92 92 65 65 45 16 45 16 e o rapaz aí você mora do sítio abrigo a galera do sítio abrigo aí se destaca no lugar aqui quarteira passele para o seu Irã vamos chegando aqui nessa juntão de boi aqui quem é a juntona o campeão? quantos aqui é o bichão? o bichão é 11 mil 11 mil é mans de carro é rapaz aí tá tá de jeito quem quer comprar a juntona de boi acima de carro e bonito é é igual a vez né quer a vez? 11 mil 11 mil rapaz tá 11 mil aí as coisas lindas aí o boi viu do bichão Barra, na Barra, né? É na Barra, não é para você que era Barra Sítio Barra, né? O rapaz é mano, Sítio Barra Mas é seu nome, campeão? É porque as pessoas procuram, rapaz E acessariam os cadê o nome daquele rapaz que você não vende aqui, o pessoal fica vendo um vídeo que é... Às vezes tem vontade de comprar Tem o Ramiro lá do Sítio Barra, pessoal Alguém que é interessado, ele não vende aqui na feira, né? Procurei ele lá É seu isso aqui também, não? Não, né? Tem um viote, uma vaca aqui O dono nem sabe quem é Tem uma tia que está comprando ali um de um viote grande Tem uma bezerrada pequena aqui, bonita Tem o dono aqui Estou sabendo quem é o dono não, não estou sabendo, né? Olha que Garroteiro bonita que tem na feira hoje Hoje a feira está recheada de coisa boa, viu? Olha aí pessoal, a Garroteiro que tem aqui Nesse curral aqui Vem diretamente de Santo Quitério, olha Olha o fiche bom, viu? Você vê a qualidade do Garrote ali Garrote bom aqui, viu? E tem qualidade E o gato do seu ramido está no beco ainda aí Não tem quem tranche o gato dele não, né? Olha aí pessoal Garrote bom aqui, viu? Trabalho Dois 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 o sonho é bicho macho, olha a qualidade desse carro aí pessoal o mais em conta aqui é 1.700 aí vai escolher aí tem até de 2.300 aí como o rapaz divulgou aí o preço aí viu eu sei escolher por exemplo é x maior aqui 2.300 né e os menor a 1.700 aí Russo se interessou para o bicho só olhando só olhando né a bicho são bom o preço também é né olha aí os maiores 2.300 que está pedindo né e os menor a 1.700 não tá bom o preço isso é errada boa os maiores aí a 2.300 e os menor a 1.700 você tem número para contar também eu gravar aqui o rapaz vai deixar o número aí se alguém te interessar tudo aí é 94 64 89 36 né é 88 né tá certo qualquer coisa a gente tem contato com o rapaz que conhece o nome cléber a gente tem contato com o cléber aí faça um bom negócio aí tem uma garroteira boa aqui viu e aqui está o rafael dos carneiros é do meu amigo aqui hoje aí é dele aqui hoje como é que é o nome dele vãozinho e essa carroça aqui não é a tua não a minha tá ali ó vamos já lá e vãozinho ia para ter um ganso tem um ganso aqui mesmo aqui na feira tem de tudo esse casal de ganso é quanto estou pedindo 200 reais no casal 200 um casal bichetão aí na caixa já tá pondo já fêmea já tá pondo né e aqui tem um carneiro pequeno tem um carneiro pequeno é filho é filho é filho dos que estão aqui em cima não é separado é quanto é um pequenininho desse esse daqui eu estou pedindo 130 e o outro 150 e aquele pequenininho lá 130 também 130 os dois mais menor aqui né e agora vamos ver o de cima aqui aqui tem é tudo fêmea não aqui tem um macho aqui uma fêmea 320 320 o macho 500 aqui a dopzinha da pé de Paris a dopzinha é 500 né isso aqui ó tô vendo aqui a dopzinha e aquele lá é o reprodutor é 600 dopzinha também e isso aqui é fêmea 300 fêmea 300 rapaz tem um nome para colocar o tato e aí 600 reprodutor aí bonito bicho 99 é 99 22 22 53 53 40 40 é 9 49 49 pois é vamos ver o do Rafael Rafael cadê os teus aí até para cá ó Rafael botou ai tá aqui os carneiros do Rafael aqui ó pessoal vamos campeão é o João João aí que passou do mundo agora tá com os carneiros do Rafael aqui ó olha aí Rafael tá com tem umas cabrinhas também é Rafael tem uns cabrinhas bem é tudo fêmea é fêmea essas três fêmeas três fêmeas né é como a gente pede a 180 pela outra 180 pela outra aí três cabrinhas aí aí tem um corredinho aí é o macho aí esse casal é como cada um 180 também né 180 pelo outro aí pessoal vai Pequenininho, mas são bons, né? E aquele número para contar, Rafael? 23, 76, 07, 41 41, final, né? É Valeu, qualquer coisa, liga aí para o Rafael E sai negócio Vamos ver aqui o tato do senhor aqui Aquele mesmo senhor que trouxe aí o ajuntão de boi aí Bom dia, Major Você fez igual eu, botou a máscara Porque o negócio está ficando pesado, né? Ah, poeira doida, né? Pois é, e além da poeira, a Covid, né? É Aí, Major, você está com um gadinho aí Não, barato Preço de promoção é a R$2,800 A R$2,800, né? Aqui é uma junta ou é separada? Quem quiser Quem quiser, né? A R$2,800, desse lado aqui Esse aí Dizemos o preço só Faz peitão, isso está rendendo de jeito mesmo A R$2,800, né? Agora o grandão aqui não é para negócio não, né? É, o bicho só grande, olha Olha aí, aqui na feira O pessoal está animado, hein? Onze mil? Aí, se achar onze mil, o homem vende E o homem está falando aí, não é brincando não Porque os bichos são grandes Os bichos são grandes e são boi, Major De repente Alguém se interessa aí Os bichos estão comendo Então procura alguma coisa para comer aí Tá bom, Major Brigadão aí, ó Mas vai de seu carrinho de boi aí Mostrando seu galinho A R$2,800 cada um aí Porque de lá, o Dati É onze mil aí, ó A pareia aí Vou encostar naquele touro ali Tem algum É aí, rapaz lá da chapada Está pedindo aí quatro mil e... Quatrocento Quatro, quatrocento É, bicho, calma Ela está... Traquejando, né? É, isso Está com essa mansa aí Quatro, quatrocento E o amarelin lá Se deixar dois e... Até dois e cem a gente vende, né? Até dois e cem É para estar de jeito que o bicho aqui É troncado e mansinho O cara passa a mão nele ali É igual uma seda, rapaz E manso, né? Dois e cem aqui Quatro, quatrocento, né? Isso Aí, juntando o bicho aí Aí deu não para contar 99408-5294 Fala com o Ednaldo Lá na chapada 99408-5294 5294 Fala com o Ednaldo Na chapada aí Alôzão para o Cício Cício Félio lá na chapada O homem que vem de casa Lá direto, né? Isso Ele gosta de vir à feira hoje Não vê, né? Ele estava aí Aí estava Eu não vi ele não Está certo Vamos continuar mostrando o gado aí Obrigado aí Agora, pessoal Vamos no curraldo Seu Rami, ó Ele tem uma qualidade De coisa boa ali, ó Como é que está ali Branquinho ali Isso aí, campeão Seu Rami, muito bom dia Oi, você está Você está com as coisas lindas aí, hein? Após Não são valentes não, seu Rami Não vão botar em mim não? São só assustados os bichos É, vamos ficar aqui mesmo, sabe? Porque eu estou com medo Que os bichos aí são São ligeiros os bichos, viu? Pode vir acompanhando a mim Que dá certo Seu Rami, eu estou vindo aí Não é tudo fêmeo não, né? Todas fêmeas Capaz, é tudo fêmeo Filho de pai e mãe pura Rapaz, aqui o cara Quer começar uma fazenda Chegou a ver isso É coisa linda que tem aqui, ó Anelorada aqui As nuvias Que são as coisas mais lindas, ó Muita raça Filho de pai e mãe pura Rapaz, está se vendo aí Seu Rami Não são bonitona igual a elas Mas hoje tem coisa linda mesmo Aí eu estou vendo aí Tem mais de dez, né? Tem umas quinze aí Tem quatorze 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 no vila, pessoal E aí o seu Rami Vai falar o preço aí O preço não é de assustar não É não É não Eu sempre deixo Vendo em conta, né? Deixa um lucrozinho pro comprador Isso Divido o lucro O preço de vender As quatorze A três mil reais Uma pela outra E pra escolher Três duzentos Pronto, pessoal É o que eu pensava Eu pensei até que ele ia pedir mais Mas três duzentos Ele pediu pra quem vai comprar um ou duas Mas quiser comprar todas aí E a três mil E possivelmente Dependendo da distância do comprador A gente realiza a entrega também Seu Rami Eu vejo aqui que Um gado desse aí Que é um gado bastante arisco A cerca aqui Tá Tá precário Eu tenho que fazer Eu mesmo A gente mesmo Por conta própria Tem que É mesmo, né senhor? Teremos que fazer Um reforço Reforçar Pra poder trabalhar Com mais segurança, né? Se mesmo outro dia Já tem quase prejuízo A bicha fugiu aí No meio desse mato aí Foi sim Foi um estresse Uma despesa E muito risco, né? É Aqui esse gado nelório Todo mundo sabe Que é um gado arisco Se a cerca for fraca Ele sai voando Aqui uma cerca Desse desse lado Aqui Eu tô achando até O arame mais baixo Qualquer coisa A bicha aqui Que é quase da altura Do arame Ela sai voando Por aqui pro cima Porque aqui É bicho ligeiro É igual um gato, né? Correto Seria as autoridades Da nossa cidade O poder público Dá um suporte A gente Porque uma feita dessa É uma riqueza cultural Pra nossa cidade Gera uma certa renda, né? É com certeza Pessoas de outra cidade Que vêm E fica aí a dica pra eles Não, seu Valmir A pessoa que tem Uma junta de boi Aqui no sítio Vende A junta de boi Vai no comércio Gasta o dinheiro Todo em São Bendito, né? Com certeza Fica o imposto, né? Vende outra cidade Lancha Abastece Né? É verdade, seu Valmir Seu Valmir Você imagina que O homem pro campo Engorda seu boi E vem vender aqui E compra ração Aqui pro gado, né? É só porque Tudo é mesmo Carrega toda a cadeia, né? É a cadeia mesmo Seu Valmir Imagina esse tanto de gente Aqui sem ter Nenhum banheiro, né? Triste, né? É meio desanimado, rapaz Pois é, bicho É porque não dá pra fazer tudo Tão rápido Mas possa ser que Eles podem chamar na consciência E brevemente Eles façam um parque, né? É verdade Pra que dê uma estrutura Pra gente trabalhar melhor É E aqui a feira Hoje tá animado, né? Tá, não, seu Valmir Hoje tá animado Muito gado, né? Muito gado Muito gado De repente vai sair negócio E você Se interessou com as nuvens Zona do seu Valmir Coisa de qualidade Coisa linda, 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 linda mesmo É só entrar em contato Pra aquele numezão Aí do seu Valmir Que é o 9324 0006, né, seu? Isso aí Pode entrar em contato A gente vai realizar negócio sim E aquele alôzão Pra galera do sertão, né, seu? Pra todos É, mandar um alô Com meu amigo Aécio Lá de Patos Patos? Isso Onde é Patos? É no Ceará? Paraíba Paraíba, né? É E também quero aproveitar Mandar um alô aqui Para o Zé Construção Lá em São Paulo E toda a sua família Daqui a pouco a gente fala aí O nome da Pessoal da família dele Correção Aécio Filho Com seu Seu vô É Seu Chico Raqueiro É Lécio Filho Lá na Paraíba Tá certo Tá certo Valeu Alô Lécio Filho E seu Seu familiar aí Seu Chico Raqueiro É o pai dele Ou é o seu? É o vô É o vô, né? Seu Chico Raqueiro Mais ou menos ele é de receio Raqueiro, né? Com certeza Seu Chico Raqueiro Raqueirão lá da Paraíba Raqueirão topado Pegar raboio no pé da serra lá Pegar raboio com a rama na boca Valeu, Zé Rominho Brigadão aí Boas vendas Você tá aí com o gadão top aí Não é nada, né? Vamos continuar mostrando a feira aí, pessoal E se liga no canal aí Assiste o vídeo até o final Olha como é que tá o movimento da feira aí, ó Então o senhor está animado aí Muita gente aí olhando o gado E gente comprando Então, pessoal Se tiver gostando do vídeo Curta, compartilha com os amigos Diretamente aqui da Feira do Garnício São Menino Mostrando pra você O gado de perto O gado do seu Rominho aí, ó As coisas mais lindas E o gado do pessoal aqui do Graça aí também, ó A garroteira linda, 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 viu? E aqui é Dilson Rodrigo Diretamente da Feira do Gado de São Menino Meta o dedo no like aí Curta, compartilha com os amigos Se possível, se inscreva no canal Diretamente aqui da Feira do Gado Mostrando o gado de perto aí pra você Tá certo? A campanha do vídeo Aí, pessoal A gente tá aqui até puxando carro Até puxando carro? É o meu padre de dia, hein? Aí você já amassado, né, seu irmão? É Rapaz, seu irmão aí hoje Ele investiu dinheiro Nas coisas de qualidade, olha aí Você irmão aí investiu dinheiro Nas coisas de qualidade Ei Então já li os bichos ali, rapaz Olha lá, Pedinho Não, mas o boi não conhece não É, coi, isso é perigoso Pedinho já pegou um rabo de saca hoje Pedinho já pegou Já pegou um treino dos bichos hoje Seimar, hoje você tá com bichos de qualidade Coitado, Seimar O outro tá querendo dar uma trombada no Seimar Seimar, os bichos são bons, rapaz Você é louco, rapaz Calma aí, Bezerro Seimar, e essas bojuntas aqui são tudo iguais, né? Não, não precisa bobo, rapaz As bojuntas, as bojuntas é oito e oito e oito e oito Menino, pai, nós estávamos assistindo o vídeo de Sérgio na Fogueira, né? Ah, nós estávamos na Fogueira Nós estávamos curtindo muito Nós estávamos comendo frango, só adiós Os Zé não, com uma bacinha cheia de linguiça Que tem que comer meu frango ainda Um beijo, rapaz Eu acho, rapaz, que era trozo, Zé Rapaz, o Zé disse, vou tirar a minha aí Bota-se também É que nós fomos tirar o milho para assar e lascar ele no Tafogueira E foi queimar, pai Queimou, Zé? Queimou Dei com só uma bunda assada, rapaz Que eu cochilei, rapaz Pois é, tem cinco espigas de milho no Tafogueira Tirei uma quase crua Não, quando eu fui tirar, estava metade boa Outro estava só metade queimado Zé, irmão, quer dizer que os seus montantes de garrote aí é quatro e duzentos cada um, né? Quatro e duzentos cada um, tanto como com uma outra Rapaz, a coisa é linda demais, rapaz Não dá para tirar mais não, que eu já comprei a quatro É, aí você tem que ganhar coisinha, né? Sei mais esse amarelinho que está com você aí Esse daqui é mil e quinhentos Mil e quinhentos, sei mais, o homem que tem um gado de jeito, viu? Paguei mil e quatrocentos Olha aí Só que é ganhar só uma coisinha pouca, né? Sei mais Pega cem reais no lugar que arraia Agora as batatinhas aí é coisa de primeira, viu? Mas é que está certo, sei mais, você está só com esses cinco hoje, sei mais? Só, mas tem em casa, ele tem boi manso garantido É, qualquer coisa, aquele gado para o seu joelho você arrumou, não? Arrumei não, ele não... Ele quer uma juntinha de boi menor que seja um manso de carro Aquele tem um grande lá para trocar, né? Sim, eu tenho uns manso lá, mas já são grandes São grandes, né? Está certo, agora aquele num pacão está... Uma juntinha de garrote dessa aí, os carros ficam de hoje, rapaz Aqui quer uma juntinha ali, o Russo Olha lá o Russo! Russo lá da Ibiapinha está marcando presença aí na feira do gado aqui do São Menino Esse aí o menino vai tirar o nome aqui do seu irmão para alguém que está interessado Nas juntinhas de garrote dele aí, tem duas juntas de garrote boi e tem mais gado em casa Direto da feira do gado do São Menino, olha o movimento da feira aí, pessoal É isso! Mandar um alô para a galera! Caiu dica lá, seu irmão! Mandar um alô para a esposa, a Elizeuda! Dona Elizeuda, esposa do seu irmão! Alô para a Dona e minha irmã, a Rita! Dona Graça, do Rio de Janeiro! Dona Graça, do seu Carlos no Rio de Janeiro! E a galera da Chapada, da Carnaúba! Está certo, seu irmão! Olha! E a galera... Os amigos todos aí da vizinhança! Está certo! Um abraço especial para toda a galera aí da Carnaúba! Isso aí! Vizinho lá do seu irmão! Agora o número para o contato! Estamos na Lula! Oito, oito, oito! É oito, oito! Nove, seis! Nove, seis! Treze! Treze! Quarenta e um! Quarenta e um! Trinta! Trinta! Eu não... Alô meu amigo Russo, tudo bem? Bom dia! Tudo na santa paz? Tudo na santa paz! Meu amigo Russo, ele está com o garrotão aí de raça, o... O... O anãozinho, né? O anãozinho! O anãozinho, aquele mesmo valor? O anãozinho é o mesmo valor! Três, três duzentos! Três mil e duzentos aqui o anãozinho! Agora se quiser um gadinho anão de raça, a raça dele é essa aí! O gadinho anão, né? Coisa boa! Coisa boa! Coisa de primeira! E essa que essa outra gente tem aqui Russo? Isso aí é cinco quinhentos, viu? Cinco mil e quinhentos! Cinco mil e quinhentos! Cinco mil e quinhentos! Veio daqueles dois grandão aí! Veio daqueles dois grandes! É! Graças a Deus, né? Fez um negocinho aí, né? Aqui é cinco quinhentos! Cinco quinhentos a pigueira! Mas tem preço, viu negado? Tem preço! Nessa qualidade! Tem mais aqui, ó! Vamos para o curral! Vamos para o curral! Vamos pensar que o Russo está só com isso aí junto! Para o Russo estar se destacando aqui na feira do gado do seu menino! Está vendo aí junto de boi! Vamos já mostrar junto aqui! Ele vendeu ali! E vamos entrar no curral aqui! Que o Russo tem mais gado aqui para apresentar! Aqui é um bichinho bom! Olha! Rotinho bom! Rotinho bom! Três duzentos só! Três duzentos só! Três duzentos! Bichão encalcado aqui! Encalcado! E está bom do bicho! Tem aqui um Índio Brasil! Índio Brasil! Índio Brasil! É Índio Brasil! É Índio Brasil! É Índio Brasil! É Índio Brasil! O animal grande rapaz! É o orelhudo! A orelha maior do que eu... A orelha passa do focinho dele pessoal! A orelha bate na... Na gica do bicho! A orelha passa do focinho dele! É um bicho grande mesmo! E o bicho desse é quanto? É mais cerca de três trezentos nesses! Três trezentos! É um bicho grande viu! Aí tem um... Dois trezentos! Um bordadinho para dois trezentos! Dois trezentos! Muito bom! Manso! 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 Muito manso! Sim rapaz! Coisa extra! Coisa extra! Coisa extra! Coisa extra! Dois trezentos! Aí o Russo tem aqui! Tem aquele pretinho! Tu vai vender o outro pretinho camarada dele? Rendi já! Aí está aí! Agora ficou com dois... Dois duzentos! Dois duzentos! Olha! Isso tá me assustando aqui! É dois duzentos aqui o pretinho né? Esse dois duzentos! Esse ali... Qualquer um desse aí! Mil e novecentos! Mil e novecentos! O Russo hoje tem! Tá na promoção hoje! Mil e novecentos aí! Veio da roteira aí! Não quero vender! Pode procurar aí na Iliapina! Olha! Na Iliapina! Aí é! Nove nove oito oito! Vinte e cinco! Trinta e sete! Quarenta e dois! Pronto! Qualquer coisa! Contato com o Russo aí! Que o Russo tem! Tem novidade aí! Para mostrar! Vamos! Compre o toque vem! Troca até na panela velha! Pessoal! Aí o Russo é desenrolado! Ele tem gado de todo tamanho aí! Gado pequeno! Gado maior! Alôzinho! Para a família do Russo! Você disse que ele faz um vídeo bacana! Ajude o rapaz aí no like aí! Taca o dedinho aí sem dó! Valeu Russo! E um abraço aí para minha esposa que ficou batalhando! Isso aí! Meu trabalhador! Minha mãe e minha família! Obrigado meu pai! É um abraço aí! Beleza? Valeu! Meu nome do seu pai! Mãe Russo! Bufão Esporte! Pode procurar Bufão Esporte em Biapina! Tem uma loja para... 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 Para os jogadores! Para os jogadores! É Bufão Esporte! Bufão Esporte! E a sua mãe! Localizado ali perto do cemitério! Maria Helena Moraes! Alô! Seu Bufão é dona Maria Helena! E o Russo está aqui na batalha! O meu batalhador rapaz! Dancininho do Carotinho da Semana! Obrigado! Valeu Russo! Muito obrigado aí! Boas vendas para você! Vai Russo! Aqui estamos com o Júnior aqui! Júnior você está na área hoje! Cadê o gado? Está na área! Rapaz! Aqui o gado do Júnior! Depois de várias feiras aí! Se aparecer na feira! Vamos chegar! O pessoal estava com saudade aí! Ô Júnior! Da sua presença! Vamos mostrar o gado aí Júnior! Aqui temos aqui uma juntinha de garrote aqui! Mimosa! Né? 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 Mas tem um touro aqui grande! 100! De 500! É seu esse touro? É! Quanto é o touro? Quatro quinhentos! Quatro quinhentos! Aí temos lá do outro lado do lado! Temos lá do outro! Duas vacas né? Quanto é cada um? Três quinhentos! Cada um! Está mojado do touro! Mojado do touro! Duas vacas estão mojadas! Três quinhentos cada um! Aí tem três garrotes ali! Aí tem dois garrotes! O resto é tudo bezerra! Dois garrotes! O resto é fêmea né? É! É! Cada um é quanto? É a 1600 a 1800! De 1600 a 1800! É dois garrotes! Mais três! Três fêmeas né? É! Tem quatro fêmeas! Aí tem uma aqui atrás! Essa daqui eu não tinha visto não! Aqui tem uma fêmea aqui atrás desse! Nesse aqui é o macho que está aqui! É um garrote! Lá tem o outro! Mas é quatro fêmeas né? É! Quatro fêmeas e dois machos! Duas vacas! Três quinhentos! E o touro! Quatro quinhentos! Quatro quinhentos! Pronto! Cadê o majota por aí? O majota! É o majota né? Pronto! Mostrando cadinha aí do Júnior aí! Júnior aquele não usamos para contato? É o DDD 88899599090! Pronto! Qualquer coisa o contato que vem aí! Sai negócio! Não é não Júnior? Valeu! Um forte abraço! Valeu! Obrigadão! E aqui pessoal! A feira está animada! Olha como é que está o pessoal aí ó! Feira está boa! Feira está animada! E o sol está claro! Aqui no São Minto é difícil estar claro desse jeito! Mas como para nós aqui já é verão né? É! Estamos aí no final de junho! Hoje é 25 de junho de 2022! No sábado estão animados aí! A feira é todos os sábados aqui pessoal! Quando começa aqui a feira! Vamos direto aqui no Corral de Gilvão! Gilvão que está ali mostrando! E aí campeão! Gilvão que está ali! E aí Miquel! Tudo bem? Contando o pessoal aqui na feira! Aqui no Corral do Gilvão aqui! Que se encontra aqui! A gente ia descer no gado! E por isso eu não mostrei naquela hora né? Aqui tem um touro aqui bonito! Que é o farinha do outro que está lá dentro! Vamos encostar aqui e saber como é que está o preço do gado aí né? Já está! Já negociou o gado pessoal! Já está amarrando o gado lá ó! Com certeza que já foi vendido aqui um gadinho aqui! Minelorada boa né? Olha o futuro bonito! Vai sair aqui? Não! Não né? Não! Isso aqui é sair aqui! Aí Gilvão saiu o negócio aí! Saiu já! Naquela hora que você saiu! Descarregou! Tirei já dois! Coisa boa! Vai ligeiro né? Vai ligeiro! Tem que entrar para filmar coisa ali! Mas eu estou dando uma olhada aqui! Mostrando o gado aqui! Devagarzinho aqui né? Mas ela lançou aí um viote muito bom! Tem um touro aí também! Se quiser entrar! Dá vontade hein mano! Esse lado! Pera aí! Deixa eu entrar aqui! Agora aí! Porra! Aqui esse touro aqui é amigo do que está lá fora né? É mesmo! Quanto é que está esses beijos irmão? Pede 5 mil! 5 mil cada um né? É 5 mil mexe! Esse aqui que pede 6 e 500! Ah! Lá de fora é 6 e 500! Esse aqui é 5 né? É! E vai essa anelourada já grande desse jeito! Como é que está o preço? Só vendo só aquele menor e aquele amarelo ali que é menor né? Menor né! Esses maiores a gente pede a 3 e 200! Os menores a 3 mil! Tem duas garrotas que a gente pede 3 mil! A 3 mil os menor né? Com a garrota né? E os maiores aqui 3 e 200! É! Ali é um boi aquele que está lá de trás? É um boi um touro! Um touro! Olha! 3 mil o bicho desse é lindo demais! E o amarelinho também né? Uhum! O bicho hoje está manso rapaz! É manso né? Vai 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 vai! Olha! Aqui no garrote bonito! Brilheiro! Não vai me pegar não no garrote! Não é manso! Estou com medo de tudo! Fica com medo de mim também! É melhor assim! Olha aí! A 3 mil esses menores e os maiores a 3 e 200! E esse touro? Esse touro eu peço 5 e 500! 5 e 500! Aí o Givão está como sempre tem uma novidade aí no falo dele né? Aqui é o macho também? É o touro! Outro tourinho aqui também! E esse aqui é quanto? Também estou pedindo 5 e 500! É 5 e 500! Aí o Givão aí está aqui! Quatro touros né? Quatro touros né? Dois aqui e os dois lá de fora! É! E essa garrota da Dona Elora aqui que ele chega a pedir aí de 3 mil a 3 e 200 né? É! Isso mesmo! Aquele está com a corda que tu já vendeu ou vendeu mais? Eu vendi! Eu vendi ele! Está certo! Olha aí pessoal! Mostrando mais detalhes aqui do gado de Givão! Sempre com medo dos bois que o Gado Nelora vence e se zanga né? É! É! Se zanga a gente não pode confiar! Boi Nelora e zangado é perigoso! Givão mostrei o gadinho aí! Está muito bonito o teu gado! Não é? Aquele nome para contato Givão? É! 97 53 76 50! Aí qualquer coisa de contato com o Givão aí! Pode entrar em contato que não faz negócio! Passa um bom negócio né? É! Eu vou trazer a casa de bezerra fêmea! Vai trazer a casa de bezerra fêmea! Seu Raumi está ali com uma! Tem! Muito bom seu Raumi! Os 14 bichas fêmeas ali boas! Vinha que mandar uma alôzão aí! Estava perguntando se você não ia filmar para ele mandar uma alô especial! Estou aqui Rinha! Mande o alô aí! Eu queria mandar alô para minha prima lá da fazenda Águas Belas! De onde é Águas Belas? Fica onde? Está ali no... Quem vai? Depois do Serra Vida! Vai sentindo a barca! Ah! Depois do Serra Vida! Está certo! Alô especial para a galera que curtiu o vídeo aí! Direto da feira do gado aqui mostrando gado de perto! Valeu Givão! Bom negócio! Valeu! Valeu! Obrigadão! Aí pessoal mostrando aqui o movimento da feira! Olha como é que está aí! Tem muito gado aí! Tem muita gente comprando agora aí! Diretamente da feira do gado de São Benito! Alô especial para cada um que está chegando no canal aí! Muito obrigado! Desça o dedo no like! Se possível até se inscreva no canal! Né? Depois do vídeo que vai mostrar mais as novidades da feira! Olha aí pessoal! Estamos aqui no curral do pessoal do Graça! Seu Era Arma Lima e o Luciano estão aí! Com essas potências de gado aí ó! Garrote bom! Lutrido! Famoso! Olha! Coisa mais linda aí! Tem garrote aqui! Tem garrote aqui nutrido! Garrote armado! Olha aí! Bicho tudo manso! Ih! Tem um bicho aqui com as pontas afiadas! Não bote em mim não! Olha aí! Rote bordado! Olha aí! Rote bordado! Seymar está de olho ali! Está para ele aqui! Seymar! 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 Você já está botando seu oibionho cair no gado! Nossa! Estou aqui dando uma olhada no gado dos amigos aqui! É! De repente sai um negócio! Seymar! Seymar! Que é o homem aqui que ele compra e vende! Ele está ali com um viote muito bonito! O meu bote ali! Mas está de olho aqui no gado! Né! Aqui no currarote de repente sai um negócio! Seymar! Currarote pessoal do graça aqui! Tem uns bichos bons! De boa qualidade! Olha os garroteiros aí! Bicho tudo bonito! Olha o comprimento desse garrote aqui! E é muito! É isso! Vou contar aí o garrote para Dedé! Uns trinta e quatro! Não! Dá uns vinte e cinco! Dá uns vinte e cinco! É Luciano! Aí os bichos são bons né! Da hora senhor! O preço aí! O seu... O seu erasmo não quer dizer não! De 1.600 a 2.500 aí tudo tem! Ah! De 1.600 a 2.500! É variado né! É variado né! Qualquer coisa aí pessoal! Se você não vender tudo! Cadê os carneiros? Cadê os carneiros? Tá tendo não! O carneiro o menino trouxe mas já vendeu! Ah vendeu né! Tá certo! Qualquer coisa de contato para o nome? Diga o nome aí Luciano! 9-9-4-28-9-7-7-7! Tá certo! Qualquer coisa de contato aí! Pessoal lá do graça! Aí o Luciano ele é o seu erasmo ali! Vendo esse garrote aqui! Tem bastante garrote bom aí viu! E aí sai negócio! Tem bicho bom! Ó! É! Aí pessoal olha! Matinho está com essa juntinha de garrote aí! Só o filé olha! 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 Quanto é o bicho aí Matinho? Tá perguntando o preço desse bicho aí! Desse maior aí! Desse maior? Aham! R$2.600! R$2.600! Não acaba a bola! R$2.600! R$2.600! Matinho está pedindo esse tourão aqui olha! Mas tem carcaça meu filho! Carcaça! R$2.600! R$3.000 de gênero! É! Olha aqui de jeito! Matinho diz que é para boifino que ganha dinheiro! R$2.600! R$2.600 é o bicho! Matinho a junta aqui é quanto Matinho? R$3.800! 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 E o amarelão aqui Matinho? Matinho o vermelhão lá é quanto? Aquele queimado lá é R$1.900! Aí! R$1.900! Amarelão aí! O queimadão! A hora de queimado aí é R$1.900! R$1.900! R$1.900 o bicho! R$1.900 o bicho! Vem mansinho! É mansinho demais! É mansinho demais! É mansinho demais né? É para te peçui ele! A hora de queimado! É para te peçar! os cabristos aí estão frouxos tem que apertar mais ali o outro agrote de garrote de mosaí a 3800 cada um ele tem um nome para contato aí campeão? não tem mais um com ele não nada com ele né, está certo você mora onde é? o cabrinho rapaz de sítio abriga aí, tem essas belezuras aí viu o cabrinho é assim só o filé alô seu Antônio Damião Caruaru, Pernambuco né alô pessoal do pessoal lá de granja né curte o canal Adilson Rodrigues aí muito obrigado a cada um que está chegando no canal aquela lua especial para cada um que curte o vídeo da gente aí e se gostar do vídeo lá curtindo vá compartilhando com os amigos né deixando aquele like aí e fortaleça aqui o canal muito obrigado a todos ó rapaz já acompanha esses boinhas aí vai errando no rumo de casa aí ó que boinha bonito errando os tourinho para casa vai ué 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 ô 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 saindo da feira aí para levar para casa o gadinho aí viu vai ué 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 muito bom garrotinho hein vamos com Deus bichinho pessoal e aqui diretamente da feira do gado do São Menino apresento uma feira aí para você que está em casa muito obrigado a cada um que está chegando no final do vídeo aí a gente já apresentou aí a feira todinha né é tem muito gado hoje muita gente comprando a gente fazendo negócio aí direto um alôzão especial para o pessoal que pede aí muito obrigado a vocês que estão ligados no canal de São Rodrigo diretamente aí da cidade de São Benito pessoal que está ligado no YouTube aí acompanha o canal de São Rodrigo Enzo e Isabela e lá alôzões peçam para vocês levanta os prédios aí em São Paulo muito obrigado você curtiu nossos vídeos alôzão para Diego e Cristiano em São Paulo mas eles são aqui de aqui da batalha no Piauí o pessoal da batalha também do Cante de Sousa aí no Piauí e Domingos Morão muito obrigado alô Dona Raim da Maria Domingos Morão no Piauí alô seu Raim do Mello Rodemar Melo e Pedro II pessoal aí lá de de Terezinha também muito obrigado a todos que acompanham o vídeo da gente aí né alô também para Denise Aguiar e seu pai Cícero Aguiar em Santarém no Amapá ou no Pará aí muito obrigado aí ô ô Denise aí também seu Cícero Aguiar e seu pai aí em Santarém lá no Pará curtindo o canal de São Rodrigo aí pelo YouTube muito obrigado alô também vai para Rogério e sua esposa Nilvani e seus e sua filha Raíza no sítio Areias Guaraciaba do Norte muito obrigado aí você que gosta dos vídeos da gente aí em Guaraciaba do Norte alô também para o Zé do Gás é o Zé do Gás de São Paulo curtindo o vídeo da gente também alô também vai para Riva Macedo na cidade de cidade de é Rosário no Maranhão aí diretamente do Maranhão pessoal curtindo o canal de São Rodrigues aí direto aqui da Feira do Gás de São Medito continuando aqui pessoal aqui na Lozão especial para a galera aí alô também para o seu Zé Aista aí em Guaraciaba e também para o seu Genro aí o Dalvani sua esposa Beatriz e seu filho Benício em Guaraciaba do Norte alô aí para o Odilo Lima em em Salto interior de São Paulo também vai para João Paulo na Faveira Xavier do Caminhão aí em Jabuatão Pernambuco também para a sua esposa a irmã Laudeci e também vai para Vanilson Taíba uma município de Corearu Coreaú alô especial para o pessoal de Coreaú curtindo o canal aí muito obrigado também vai para o Márcio o Márcio e sua esposa a a Micaele Micaele Franco e seu pai Raimundo Alzira e seus irmãos Zé Alzira e seu cunhado Antônio Jacó e sua irmã Mairi na Carnaú 1 o pessoal da família do Márcio aí lá em São Paulo muito obrigado aí vocês que assistem meus vídeos aqui do lado do Russo aqui o Russo está todo feliz oi Russo a feira foi boa oi Russo é isso aí pois é alô Francisco Paiva e seus seus familiares no Rio de Janeiro alô Marcos no sítio Sabial Bajara e Denilson isso aí também alô Ismael Ismael que mandou um alô para o seu irmão o Nego Didi aí no Caju Rio de Janeiro também um alô para o seu Airsto Belo aí na Moitinho aí Biapina que também acompanha o canal Nilson Rodrigues aqui muito obrigado a galera que gosta dos vídeos aí aqui lá alô Zão Paulo Aurela e sua esposa Viviane no Rio de Janeiro também vai para o Cristóvão Francisco também vai para Fernando Ribeiro e sua esposa Raquel do Rio de Janeiro alô Jean Oliveira em São Paulo alô para seu pai Antônio Lourenço aqui na na Jussara e também vai para Luciano Matias na Faveira alô Gerando da Mata aí em Teresina no Piauí muito obrigado aí lá no Mercadinho Bom Jesus e a toda galera que curte a gente aí no Piauí e aqui um alô para Francisco Moura que gosta desse vídeo aí muito obrigado vai para José Marconde alô José Marconde lá em Laí lá em Alô Cícero na Muzema curtindo nossos vídeos alô seu Cícero e toda a sua família aí na Muzema no Rio de Janeiro alô também para o seu Jussier Jussier Pereira no Rio das Pedras aí curtindo nossos vídeos mas sua esposa Maria das Douras e suas filhas Vitória e Sarinha e também para o seu seu pai e para seu pai Francisco Amaro aqui na Santa Teresa aqui em São Berdito muito obrigado alô Luciano Luciano mandou um alô para a socorra aí o pessoal da Pimenta Malagueta aí no Bajara aí alô João Batista do Rio de Janeiro que manda um abraço aí para para o Alexandre aqui o Alexandre trabalha na Feira dos Porcos ali muito bem galera que curte a gente aí muito obrigado alô aí para o Pacheco do Senador Pompeu alô Seu Joélio Seu Joélio aí na Cachoeira do Boimor todo na Cachoeira do Boimor curtindo a gente Seu Joélio a sua esposa Cristiana seus filhos Jorge Henrique Levin Vitor Hugo Yuri e alô também para Gerardo de Souza e Xavier aí na Cachoeira do Boimor de todos aí na cidade de Ubajara e Biapina né alô Seu Valdeci Rodrigo no Rio de Janeiro ele que manda aí um abraço para seu pai seu Antônio Rodrigues no sítio Mata Fresca e também para o José Itonhinha aí na Muriciduba dois aqui em São Benito aí para o Gordido Gado em Pascoal Pacajus um abraço né vai lá em Pacujá um abraço pessoal de Pacujá pessoal do Mucambo Graça Lapa toda a galera aí do Cariré e pessoal aí lá de Vajota pessoal de Santa Quitera pessoal aí de de Ré-Diutaba Ipú Horaceaba do Norte e toda a região da Serra da Ibiapaba alô também para o Vaqueiro Veiduro e também vai para o Vanderlei em São Paulo nele que é daqui de Ibiapina também né alô também para Seu Armai em São Cristóvão e toda a galera que goste da gente aí no Rio de Janeiro né e aqui vai aqui no alô pessoal de Brasília também que está ligado aí no vídeo da gente do Sr. Roberto Furtado Dona Ana Lúcia e família e também vai para o Tio Rima e família aí em Brasília e pessoal aqui da região de São Benito aqui se não tem ainda lá no Podar com Dona Elisabeth de São José Cedeira da Pejoa de Ibiapina alô seu Liduíno e Dona Fransquinha Alice Guilherme aqui no é o pessoal da Família Fausto aqui em Nova Veneza e Guajara aí curtindo o vídeo da gente aí muito obrigado e aqui também pessoal aqui do aqui ó do Russo aqui ó pessoal aqui do Carvalho do Medeiro pessoal da Capivara Inharé Mumburana pessoal da Faveira pessoal da Fazendinha pessoal da Chapada 1 e 2 Carnauba 1 e 2 muito obrigado a todos que curte a gente aí pessoal da região aqui de São Benito aqui Alagoa é Campo de Pouso e toda toda a galera aqui pessoal da Laranjeira pessoal aqui da Ibiapina Imbajara Tianguá toda a galera que curte os vídeos da gente aqui pessoal de Carnaval pessoal de São Bernardo Carnaval Cidade Nova São Luiz abraço especial pra todos pessoal da Lagoa do América né lá da Pedra Branca região da Macabira Casa de Pedra Pinga Olho da Aguinha São José toda a galera que curte os vídeos da gente aí muito obrigado aqui diretamente da Feira do Gado de São Benito alô também aí para o Antônio Pereira em Jardim América Rio de Janeiro e também aí para Samara e Michel em Benfica Rio de Janeiro em Imaculada em Orlando e Gustavo no Rio de Janeiro alô Lindomar Lindomar no Rio de Janeiro Carlos e o Simito também para o Hernando e o Alas aí diretamente do Rio de Janeiro assistindo o vídeo da gente aí assistindo aqui a Feira do Gado tá animada hoje hoje sábado é um claro aí o sol tá claro agora já é às nove para as dez horas da manhã e o pessoal continuou comprando gado aí o boi que a orelha é maior do que a cabeça dele a orelha passa muito para baixo viu e aqui o canadista Rodrigo destaca para você aí o gado aí diretamente da Feira do Gado pessoal já é aí pessoal agora já é às dez da manhã o pessoal tá embarcando o gadinho para viajar aí o pessoal lá do Sitiabrigo já tá botando o gado aí num rebote para levar para casa o gado que não foi vendido volta para casa olha aí é isso aí mas ainda tá saindo negócio o pessoal ainda tá negociando gado aí nos curral viu tem bastante gado aí para ser negociado aí o rapaz do curral do seu rami olhando a via dele aí muito boa finalizando o vídeo aí que já tá frio o negócio aqui tá tá bom o rapaz aí de olho aí no gado do seu rami rodando o gado aí o seu rami também já tá tirando o gado para ir para casa ali o caminhão já tá lá na ponta lá viu o cara aí subindo direto para o caminhão vai sair cedo dez horas da manhã vai para casa já viu subindo lá no caminhão é isso aí pessoal direto na fila do gado aqui do seu rami mostra aí mostra tudo mostra a chegada também se demorar um pouquinho mostra a saída do gado seu rami já tá aí barcando o gado lá no caminhão para ir direto lá para voltar para casa né qualquer coisa pessoal que a gente já está no vídeo do seu rami contato aí pelo nome que está aí na tela que é o 93240006 e aqui o gadinho do rapaz está vendo aí também 3800 por causa da parede o pessoal do graça está cheio de bezerra a roteira boa e esse foi o vídeo pessoal espero que tenham gostado aqui na fila do gado do seu menino tem mostrado aí todo o gado para você aquela abraço especial para cada um que chegou no final do vídeo e até o próximo vídeo se Deus quiser eu sou o Rodrigo diretamente aqui de São Benito Ceará na fila do gado para você aquele abraço especial fico com Deus e até o próximo sábado